Eu me perdi, perdi você, perdi a voz, o teu querer Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, sol e escuridão, eu virei com a fotografia Sou lembrança do passado, agora sou a prova viva De que nada nesta vida é pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um milão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu me estremeço, eu me enlouqueço Eu te capavo embaixo, no cair da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim, um milão de sensações dentro de mim Eu me aquiei sobre o peixe, eu me derrei Eu evaporo, eu caio em forma de chuva, eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento, sol e escuridão, eu virei com a fotografia Sou lembrança do passado, agora sou a prova viva De que nada nesta vida é pra sempre, até que prove o contrário Estar assim, sentir assim, um milão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu me estremeço, eu me enlouqueço Eu te capavo embaixo, no cair da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim, um milão de sensações dentro de mim Eu me aquiei sobre o peixe, eu me enlouqueço, eu me enlouqueço Eu evaporo, eu me enlouqueço, eu me enlouqueço, eu te capavo embaixo, caí da chuva Agora sou um vento, sol e escuridão, eu virei com a fotografia Sou lembrança do passado Vivi Cris Vivi Cris Eu me enlouqueço, eu me enlouqueço, eu me enlouqueço